salve galera beleza bem vindo a mais um vídeo do canal hoje eu tenho muitas coisas para falar com vocês beleza viu essa semana não tive tempo de arrumar conteúdo entendeu tô ainda no caminho de formar gp estão vendo que eu tô só com 105.500 gp né tem mais 8 mil guardado e estou arrumando aí para conseguir trazer bastante gp e né amanhã que é quinta-feira que possivelmente terá alguns eventos novos e uma nova box né eu eu tenho que ter bastante gp para conseguir fazer um opening bem foda beleza toda segunda-feira falando no vp e por esse motivo não consegui fazer live porque o meu celular não é tão bom para fazer live e estava dando muito erro também né vocês podem ver vocês acompanham né que a cada live que eu faço trava muito então não é muito bom e eu tô arrumando para ficar um desempenho melhor e eu consegui trazer um conteúdo bem show de bola para vocês beleza então isso é só um vídeo meio que rápido né eu tô formando bastante gp para vocês entendeu no máximo é chegar a 250 mil gp para conseguir pelo menos gastar 100 mil gp para quinta-feira beleza amanhã né que vai ser atualização e vai sair essa pré-lançamento beleza e o jogo tá muito bugado também né tá muito errado né porque é pré-lançamento e eu tô meio que assim sem saber o que fazer entendeu eu tô com um monte de conteúdo na cabeça só que eu não tenho gp para conseguir ver esses conteúdos que é um peck ou para o inglês é um peck com o que nem bem bem diferenciado e eu faço isso de cartão isso que eu sei fazer de melhor eu entendo mais de futebol não entendo muito de jogos de tiro mas eu acho que na semana que vem eu vou voltar com os vídeos de golf duty beleza porque eu acho que é um jogo legal para ser jogado e também né tem pessoas que gostam né não é só de futebol que a gente vive né de jogos de futebol mas o conteúdo eu vou trazer apenas só na sexta-feira beleza beleza amanhã vai começar a ver os eventos novos e acho que vai vir eventos novos da manhã né e vou fazer vídeo só para sexta-feira entendeu e as lives vão voltar aí apenas na segunda-feira na terça feita semana que vem porque como eu disse tô organizando meu celular para ficar um desempenho melhor beleza e eu espero que vocês estão entendido tá bom não quero ficar mal com ninguém peço desculpas por ter avisado que ia fazer live na segunda e na terça não fiz também né tem muita coisa em jogo também isso e eu tô batalhando para conseguir trazer um conteúdo bem bom para vocês tá bom e eu prometo que a partir de semana que vem vai tudo se organizar direito eu vou arrumar o celular vou deixar um pouco mais melhor a memória melhor e vou fazer o jogo ficar um pouco mais liso para eu jogar bem certo com vocês as partidas beleza e eu tô arrumando bastante time tem o time bola branca tem o time bola prata e o time bola ouro aqui esse que eu tô jogando aqui para jogar os eventos mais de turnê sabe para conseguir trazer bastante ver para vocês beleza então amanhã já começa os eventos novos né eu acho tem manutenção amanhã se não me engano né dia 7 tinha atualização né para versão 4.0.2 se não me engano também que eu acho que vai dar um up mais no game beleza então é isso eu espero que tenham gostado só peço desculpa por ter não ter feito live na segunda-feira e na terça e hoje também não vai ter eu tô me organizando para conseguir trazer bastante chip aqui eu não tô conseguindo jogar muito porque o celular ele esquenta muito rápido mesmo jogando na uma partida sim né ele tendo com 90% de bateria e esquenta muito me preocupo né e eu não jogo muito também né eu deixo ele resfriar depois que eu jogo algumas partidas e por isso que eu tô demorando tanto para conseguir trazer gp beleza mas eu acho que com fé em deus eu acho que até até amanhã de manhã eu vou ter uns 250 mil gpi para conseguir na quinta-feira trazer pelo menos um back opening bem show de bola gastando 100 mil gpi cara porque eu não quero gastar esses 100 né e depois recorrer e jogar e conquistar mais 100 também é fazer um próximo pack opening beleza mas eu vou arrumar organizar aqui tá bom e é isso tá bom espero que tenham gostado eu quero chegar pelo menos 200 inscritos aí beleza estamos na caminhada certo então com 177 inscritos e eu achei com fé em deus até na semana que vem aí chega até os 200 inscritos beleza então esse foi só um vídeo de aviso para vocês live a partir de terça-feira que vem vai voltar ao normal beleza meia-noite beleza e sexta-feira vai ser um vídeo de pack opening se Deus quiser né e se não conseguir os 250 o gasto que eu tiver beleza para trazer conteúdo para você empresa então é isso se inscreva no canal e até a próxima valeu galera